O que aconteceu com a Maria? Eu fazia o programa dela porque era amigo dela, não ganhava nada. Fazia porque ela me pediu pra fazer. Eu fiz um ano e meio. Não ganhava nada? Não ganhava nada. E podia isso? Eu trabalhava na Rede Mulher, tinha um programa chamado Coffee Break, que era uma delícia, que eu adorava, mas era uma emissora pequenininha. E aí, eu tava num restaurante um dia, num restaurante chamado Inverno e Verão, jantando com um amigo meu, ela chegou na minha mesa, Leão, lembra de mim? Falei, claro, minha amiga, beijão. Aí ela falou assim, olha, eu tô fazendo um programa na Record, tô começando e tal, tô voltando pra televisão. Você me daria uma força? Eu queria que você fizesse um quadro de fofocas. Eu vou te botar bem no meio do programa. O programa era das oito ao meio-dia. Dez horas entrava a fofocas do Leão. Eu queria que você entrasse às dez horas da manhã. Aí, bom, começou a dar muita audiência, começou a dar certo o programa. Aí um dia, do nada, teve uma história lá por causa de um programa que eu levei um projeto. Como eu tava lá de graça e a Record tava crescendo, eu falei, ah, vou levar um projeto pra eles. Levei pro Lafon. O Lafon pegou meu projeto e deu pra Ana. Aí ela veio pra mim e falou assim, você se importa de eu fazer o seu projeto? Porque o Lafon passou pra mim. Eles que querem uma mulher apresentando e tal. Eu falei, não. Você vai brigar com mim? Eu falei, não, vou brigar com ele. Ele que roubou o meu programa. Aí ela falou, ah, tá, não, tudo bem, então. Mas, ah, deixa eu fazer o programa, que o projeto é legal. Eu falei, não, tudo bem. Então, subimos pra fazer o programa ao vivo dela. Quando eu entrei no estúdio, ela começou. Eu fui falar da Letícia Spiller, ela falou, não vem falar da minha amiga aqui. Aí eu falei, não, mas eu tô falando que ela botou o Mega Hair pra fazer uma série nova da Globo, Casa das Sete Mulheres, não sei o que tal. Aí fui falar do Clodovil, não, não vem falar do meu amigo aqui. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada ali. Aí eu falei, bom, essa eu posso contar, brinquece? Aí ela falou, não. E levantou e começou a fazer um discurso pra câmera, como se eu tivesse falado mal dela, e que ela era uma menina pobre, que não tinha o que calçar. Começou a contar uma história que não tinha nada a ver. Que isso! E eu fiquei assim, eu fiz assim, peraí, tem o direito à defesa? Não tinha onde surgiu isso. Aí ela falou, não. E continuou falando. Eu levantei chorando e saí. Aí uma moça me perguntou assim, o senhor tá passando mal? Aquelas moças da igreja lá que ficam lá, né? Aí ela falou assim, o senhor tá passando mal? Eu falei, não. Onde é a sala do Lafon? Ela falou, ah, subindo a escada, que a porta fica aberta. Eu subi a escada. Foi direto. Ele tava parado bem em frente, assim, a porta. Ele olhou pra mim e falou assim, já sei, a loira te sacaneou. Ela faz isso com todo mundo. Liga, não. Quanto você quer pra aguentar ela? É mesmo? Ah, Lafon, vai. Mas isso é algo que você, antes da gente passar pra brincadeira, que você afirmaria hoje, Eu nunca imaginava isso, inclusive passei anos lá, mas nunca ouvi que a Ana era uma pessoa... Ela é uma pessoa difícil. Ela é do jeito dela. Nossa, eu tô chocada. Ela oferece abóbora, porque eu não gosto de abóbora. É? Isso é engraçado. Faz a pessoa ali no ar. Você sabe a história do Thaís Araújo. Oi!